Tá? Pode clicar no seu PDF que ele vai abrir aqui. Cadê o PDF dele? Olha lá. Pode abrir, olha lá. Ah, o PDF dele. Só abrir, pronto. Olha lá. Apareceu, tá vendo? Apareceu, olha lá. Ó, esse é o despacho. Olha lá. Eu tô vendo o que você tá vendo na tela. Tá. Vamos conferir esse despacho aí. E o que mais tá acontecendo nesse momento é os despachos estranhos e esquisitos, né? O advogado que eu atendi agora, eu ajudei ele a fazer o recurso, o agravo, porque foi inadmitido o recurso, não subiu, né? E uma decisão absurda. O juiz, ele reconheceu o contrato, mas não reconheceu a posse. Um caso que a pessoa tinha posse, né? Em segundo grau, do mesmo jeito. Em terceiro grau, não subiu. Então, cada vez mais nós temos espaços julgados estranhos, né? É muito triste isso para os advogados e a sociedade brasileira que sofre com isso, né? Vamos olhar aqui, olha lá. Compulsando os autos da presente ação de uso campeão extraordinária, verifico que os fatos e fundamentos dessa demanda precisam ser esclarecidos, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, em observância do disposto do artigo 9 e 10, ok? Sendo assim, a parte autora que no prazo de 15 dias emende a petição. Esse despacho, eu não li ainda o resto, mas é um despacho padrão. Quando nós distribuímos uma ação de uso campeão hoje, praticamente no Brasil todo, os juízes usam também ferramentas prontas, né? Copia e cola. Despachos prontos. O juízo, a juízo, o assessor, a assessora. Então, é muito comum quando a gente distribui um uso campeão, o juízo ou a juíza normalmente vem com um despacho que seria até antes desse. Olha, você não quer ir no cartório? O cartório é o melhor dos mundos, hein? O cartório, ó, pode resolver, hein? Mais ou menos assim, ó, vai lá, não me enche o saco, né? Mais ou menos assim. Esse caso foi até parar no Superior Tribunal de Justiça, porque era um absurdo, né? E o Superior Tribunal de Justiça decidiu. E o Superior Tribunal de Justiça, na verdade, acabou com isso, já falou que não, não é pré-requisito. Agora, aqui é um despacho de emenda inicial, é muito comum. Então, tá pedindo pra emendar. Tem coisas que realmente a gente tem que emendar. E tem muita coisa que, às vezes, não, juiz. Por um lapso, juiz, vossa excelência, ele ou ela, não viu. Mas tá lá na peça e aponta a página. Deixa eu te ajudar passo a passo, tá? Vamos lá, Euton, vamos lá. Vamos pro primeiro aqui. Na hora que você for responder esse despacho, eu oriento você a fazer bem separadinho mesmo, bem didático. É. Tá, tá. Vamos fazer assim, vamos olhar o despacho, depois eu vou dar peça, combinado? Fechado, fechado. Quero te ajudar. Isso. Aí modifica na hora ali, eu te ajudo, tá bom? Com muito carinho, viu? Conta comigo sim, você tem mais que um professor, você tem um amigo aqui. Olha que interessante. Então, vamos lá. A hora que você faz a peça, eu imagino que você fez isso. Se não fez, a gente vai fazer juntos. É importante separar. Item 1, item 2, item 3, pra não dar confusão. Porque é muito item, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos no primeiro aqui, ó. A afirmação de que a posse exclusiva de Folha 9, no presente feito, tendo em vista que, nos autos da ação principal em apenso, sob o número tal, as folhas tais, alega a autora viver em união estável com o antigo proprietário há mais de 15 anos. Fato esse, inclusive, que é corroborado pela Declaração de Imposto de Renda de indexar 2.852 daqueles dos autos. Esse processo, só pra relembrar, me ajuda aqui, Hilton. É uma ação de declaração de não estável? Não? Emissão não. Tá. Ok. Então, o ideal é que a gente responda esse despacho, afirmando a posse exclusiva, que é, de fato, tendo em... É. Não fica, não. Não fica agitado, não. Fica, não, que vai dar tudo certo, tá? Calma aí, calma aí pra dar tudo certo. A ansiedade, eu falo que mata a gente. Vai dar tudo certo, você tá aqui comigo? Você tem um amigo aqui? Vamos lá. Olha só. Alega a autora viver em união estável com o antigo proprietário há mais de 15 anos. Fato esse, inclusive, que é corroborado pela declaração de imposto de renda, tá? Esse despacho daria pra quebrar, eu vou ver o que você fez, nós vamos fazer juntos, mas daria pra falar o quê? Item 1. Em relação ao item 1, pelo princípio da cooperação, é importante informar que a posse realmente é exclusiva. Inclusive, de forma mansa, pacífica e notória. Por que mansa e pacífica? Porque a emissão da posse, em regra, está em andamento. Ela não tira a posse e mansa e pacífica. Não teve uma decisão. É claro que tem julgados que falam que sim, mas a gente vai nos julgados que falam que não, que interessa pra nós. Conforme é anunciado em 492, da 5ª Jornal de Direito Civil, a posse é um direito sui gêneros. Então, diante da posse e dos direitos processórios, cumprindo o princípio da função social da propriedade, requer o devido andamento do feito para que seja feita a justiça. Pronto, você já saiu fora desse despacho, já respondeu. Já respondeu. Vamos no 2. O interesse de agir na presente demanda, com reconhecimento de aquisição do imóvel por uso capião, tendo em vista que, conforme se pretende da contestação da hora autora, os autos principais de folhas tais. Especificamente, de folhas 2647. A própria autora, Rena Crisalto, sustenta sua copropriedade sobre o bem, devido à aquisição onerosa do bem, por seu companheiro, antigo proprietário. Tal fato é colaborado por seu companheiro. Também, o que a gente vai fazer? A gente vai conferir lá. Mas aqui é o caso de falar o quê? A intenção aqui, nesse caso, é falar, excelência, é importante lembrar que é possível fazer uso capião, mesmo sendo proprietário, ou seja, coproprietário. Tanto é que, segundo a jurisprudência atual, existe a possibilidade de usufruir do uso capião de coisa própria, pois a intenção é ter a totalidade do bem regularizado. Então, daria para levar para esse lado, tá? Depois a gente vai traduzir juntos isso aqui, tá bom? Vamos para a 3, ó. Alegação de posse e manse pacífica diante da ação de missão na posse em apenso. Aí nós vamos bater no 3. Em relação ao item 3, é importante esclarecer que a ação de missão na posse está em andamento, o que não tira a posse e manse pacífica, uma vez que a ação não ocorreu a sua devida decisão definitiva e nem o seu trânsito e julgado. Pronto, já dá para sair daí. A quarta, o interesse de agir na presente demanda, uma vez que não se pode, a parte autora, adquirir o uso capião. O interesse de agir na presente demanda, uma vez que não se pode, a parte autora, adquirir por uso capião à propriedade do imóvel que pertencia ao seu companheiro, quando ambos se encontravam com o conviviente na União Estável. Aqui que dá para fazer? Aqui dá para trazer um julgado no Supremo Tribunal de Justiça, informando que é possível fazer uso capião de imóvel, objeto de herança, inclusive de imóvel de apartamento. Ou seja, a jurisprudência atual cumpre perfeitamente o princípio da função social da propriedade previsto na Constituição Federal, que hoje não existe mais uma objeção em relação ao vínculo contratual ou de parentesco em relação ao imóvel, mas sim à posse dos seus pressupostos. Daria para quebrar dessa forma também. E aí poderia, dependendo do caso, caso seja entendimento de vossa excelência, que seja feito o pedido de citação da companheira, no caso. Então, daria para dar essa abertura para evitar... É a companheira que está entrando no curso capião. Tá, então perfeito. Isso aí já é o fundamento. Eu vou te ajudar. Porque, na verdade, foi feito o escapeão conforme... Agora eu lembrei. A Covid mexeu com a minha memória, mas está voltando ao normal, hein? Ô, obrigado, senhor. Está voltando ao normal. Que bom. Agora eu lembrei que nós tínhamos conversado, eu orientei a fazer o escapeão no nome dela. Era uma alternativa para a gente evitar e criar um embrólio, né? Forçar um acordo. Então, legal. Legal. Dá para justificar. Vamos lá na peça? Vamos lá na peça? Bora. Peça na mão. Deixa eu dar uma olhadinha nesse vermelho aqui. Vamos subir um pouquinho. Vamos lá. Vamos subir um pouquinho. Vamos lá. Tá. Ficou bem em destaque, né? Eu iria tentar, portanto, não dispondo de muita saúde para aguardar a tramitação. Eu tentaria aqui, eu estou com muito carinho, eu tentaria dar uma limpadinha. Acho que está muito pesado. Porque, talvez, da prioridade processual em vermelho, entre parênteses, o presente pedido, ele é fundamentado com base onde a requerente é portadora de invalidez muscular, mecânica, permanente por doença autoimune incurável. Lúpus. Eu pararia aqui, no lúpus sistêmico. Pararia aqui, tá? Eu acho que, a partir daí, é a fundamentação. A fundamentação você vai usar onde? Dentro da inicial. Entendeu? Para não ficar pesado. Tá. Então, já que fundamentou e você é muito estudioso, você é muito inteligente, eu te conheço, né? Já virou amigo. Eu tiraria do sistêmico para frente, para diminuir, para não encher linguiça, tá? Ótimo. Bom, aí vem aqui o nome, já qualificado, tudo certinho, perfeito, através dos procuradores. Esclarecimentos. Pode subir. Quanto se aborda um tema de importante considerável, ele está em PDF ou está em Word aqui? Isso, sai desse PDF, vai no de Word, porque eu já te ajudo para não ter erro, tá? Eu quero o teu bem, eu quero o teu bem. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Qualquer coisa você converte o PDF aí. Você vai no... I love o PDF. É. Vai tranquilo, faz o seu jeitinho. Eu estou aqui. O importante é que você se sentir bem. Não pode estar ansioso não, que faz mal. Não fica não. Não fica não. Sabe por quê? Ansiedade e pensamentos negativos não vale a pena. Eu sei, eu sei disso. Vai dar certo, vai dar certo. Você está fazendo o possível, você tem que pensar nisso, está fazendo o possível. Isso. Tirou. Escreve em vermelhinho. Escreve em vermelhinho. Prioridade processual em virtude de enfermidade. Eu colocaria, eu colocaria em vermelhinho. Acho que a ideia sua foi boa, só que talvez por você causar a própria, você se empolgou, sabe? Mas eu colocaria assim, acho importante. Prioridade processual em virtude de enfermidade. Ou se apaga do sistêmico para frente. Depois dos nós aí, isso. Pronto, aí ó. Ó, perfeito. Isso. Acho que assim ficou de bom tamanho. É, acho que foi bom tamanho, não ficou exagerado. Aí vem a qualificação obrigatória. Perfeito. Vamos descer. Fica à vontade. No seu tempo aí. Vamos lá. Preliminar. Quando se aborda um tema de importância considerável quanto ao tema da declaratória de uso capel extraordinário habitacional, é certo que, pode colocar aqui também, tema de ação declaratória de uso capel extraordinário habitacional e social, porque a sua é social também. Porque social é direito de moradia. E social. Social. Ótimo. Então, é certo que você está abordando um meio aquisitivo de propriedade de bens móveis ou imóveis, pelo exercício da posse nos prazos previamente estabelecidos por lei. Tá bom. Gostei. Acho que... Aí vem. Aqui a gente vai ter que mexer. A gente vai ter que mexer porque tá... Eu entendi a sua intenção. Um, dois, três, os tópicos. Mas isso pode causar confusão em relação aos itens. E aí o juiz ou a juíza... Tá. 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 Entendi, entendi. Eu imagino o que você fez. Talvez você trabalhou lá. Tá. Pro juiz. Tá. Pra depois entrar no mérito. Aí vem aqui. Então, o dois. A uso campeão surgiu no direito humano com o objetivo de regularizar a situação daqueles que, por irregularidades, no momento da aquisição de bens, desejavam consolidar a nova situação patrimonial de acordo com as normas exigentes. Perfeito. Tal instituto foi regulamentado pela primeira vez, na lei 12 tábuas, 445 anos antes de Cristo, com prazo de um ano para bens móveis e dois anos para bens imóveis. Legal. A uso campeão, que só passou a ser tratada no feminino, pelo Código Civil, não representa um ataque ao direito de propriedade, mas sim uma homenagem à posse. Nossa, muito legal. Em detenimento daquele que, tendo domínio, abandona o imóvel, deixando que outro ocupe e lhe configure função social econômica mais elevante. A proteção jurídica da uso campeão pré-existente, a da propriedade, no Brasil. Tá. No Brasil, aqui você colocou esse N aí, tem que ser minúsculo, hein? Porque é vírgula ali, ó. Tá. Ponto. No Brasil, tá. No Brasil, a primeira lei dispôs que, sobre propriedade imobiliária, foi a Lei 601, de 18 de 1850, popularmente conhecida como Lei de Terras, aprovada durante o reinado do Dom Pedro II. É, no meu livro tá aí, você pegou no meu livro ou não? Pressão minha. Que legal, fiquei feliz com a homenagem a ele. A Lei 601, de 1850, tinha como objetivo organizar as doações de terras feitas desde o início do processo de colonização portuguesa, regularizar as áreas ocupadas depois de 1822, incentivar a vinda de imigrantes para o Brasil, ao mesmo tempo em que se busca dificultar o acesso à terra por parte desse novo continente de trabalhadores. Através da Luscapião, preenchidas as condições de tempo, continuidade e incontestabilidade, o procedor pode requerer ao juiz que declare por sentença sua posse, ádico do Luscapione, que é a sua, servindo o julgamento como título para transcrição no registro de imóveis. Perfeito, perfeito, gostei bastante, você trouxe a parte histórica para ver se mexe um pouquinho. Nós sabemos que não é mais juiz que julga ou juíza, mas o assessor lenda e fala, opa, a coisa é mais importante. É, vai chamar atenção, né, vai chamar atenção, é importante, é importante. Aí vem, dois quesitos. A lei estabelece requisitos rígidos para que a pessoa possa adquirir a propriedade por uso capião. Por se tratar de um modo originário de aquisição de domínio, em que não há transmissão da propriedade de uma anterior para um novo proprietário, o proprietário, oportuno salientar que, na mesma medida em que há aquisição de domínio, em virtude da prescrição aquisitiva, há também, por parte daquele que sofre com a ação de uso capião, perda da propriedade, o que justifica a preocupação do legislador em criar requisitos rígidos para a aquisição por uso capião. São requisitos para a aquisição de domínio através do uso capião. Aí o doutor coloca a posse, indispensável para que se configure o uso capião, que a posse seja contínua, mansa e pacífica, com ânimos doming. Isto é, aquele que pretende adquirir o domínio precisa mostrar que possui a coisa como sua em qualquer oposição durante a prescrição aquisitiva do bem. Espaço territorial, outro requisito essencial para o reconhecimento do instituto, é o espaço de tempo necessário à consolidação da prescrição aquisitiva. O tempo varia de acordo com cada modalidade de uso capião. Coisa hábil, são passíveis de uso capião apenas as coisas que possam ser apropriadas, inseridas no comércio. Assim, insustentíveis de uso capião, direitos pessoais, bens gravados com cláusula de inabilidade. Isso você poderia tirar. Por quê? Porque nós temos uma decisão do Superior Tribunal de Justiça recente. É possível uso capião agora, a partir de 2018, de uso capião, mesmo que tenha a cláusula de inabilidade. Então, poderia tirar. Poderia tirar. Pode tirar aqui, bens gravados com cláusula. Esse assim são insuscetíveis, para baixo. Assim são insuscetíveis. Por quê? É porque está desatualizado, tá? Para te ajudar. Vamos lá. Ao mesmo passo que tal instituto não deixa de ser abordado, discutido no mundo jurídico, até os dias atuais, considerando desta forma que o direito tutelado por ela não é só uma garantia da propriedade, mas alguns direitos reais. Não todos também gozam de sua tutela, garantindo e assegurando também a dignidade da pessoa humana. São várias teorias relativas à posse, mas as duas principais, a teoria subjetiva e a objetiva da posse. Que determina, que se contrapõe no aspecto evolutivo acerca do instituto. A maior parte da doutrina se baseia na teoria objetiva como a adotada. A teoria subjetiva, Savigny, é a desenvolvida pelo jurista tal, 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 tratado de posse. É aquele em que... Tá. Aqui. Eu acho que entrou aqui, particularmente, numa questão muito teórica. Eu acho que essa... É, eu tiraria. Eu tiraria, na verdade, o 12 e o 13 eu tiraria. Eu acho que a posse, claro que é o 12 e o 13. Eu... Isso. Eu substituiria, né? No caso, eu falaria que a posse... O conceito de posse atual é um conceito totalmente sui gêneris. Alguma coisa assim. Tá? Tá, tá. Mas eu não... Porque ali é uma discussão muito doutrinária. Não vai te ajudar em nada, sabe? Vai ficar peça cansativa. Com muito carinho, tá? Eu quero... Claro. É, claro. A intenção é te ajudar, te proteger, né? Vamos sim. Vamos embora. Vamos lá. Então, voltando aqui, ó. Ao mesmo passo que tal instituto não deixa de ser abordado e discutido no mundo jurídico até os dias atuais. Considerando dessa forma que o direito de ter lado por ela não é só uma garantia de propriedade, mas alguns direitos reais. Não todos. Também gozo da sua tutela. Garantindo e assegurando também a de grado da pessoa humana. Legal. Gostei. Gostei de grado da pessoa humana. Eu colocaria aqui. De grado da pessoa humana e direito ao cumprimento... ao cumprimento, de fato, do princípio constitucional da função social da propriedade. Da propriedade. Pronto. Aí vem, dá os capiões extraordinários, a modalidade originária e a inscrição de propriedade. Até a edição do Código de 1916, não havia os capiões sem a boa-fé do possuidor, qualquer que fosse o tempo da sua posse. Perfeito. O Código de 1916 passou a permitir a aquisição do domínio pela os capiões, independentemente de título de boa-fé, instituindo-se a denominada os capiões extraordinária, que é a modalidade mais comum do instituto. Tal espécie de uso capião foi disciplinada pelo artigo 550 do Código de 1916 e tinha como pressuposto, inicialmente, a posse por 30 anos, sem interrupção ou posição com ânimos de dono. Depois caiu para 20, mas deixa 30, pode deixar, certo? A Lei nº 2.437, de 1955, reduziu tal lápis temporal para 20 anos, mantendo os demais requisitos para aquisição de domínio. O Código de 2002 tratou do Instituto em seu artigo nº 1.238, reduzindo para 15, podendo ainda ser reduzido para 10, conforme estipulado no parágrafo único do mesmo artigo, sobre o prazo necessário para alcançá-lo. Aí vem da os capiões extraordinária com prazo reduzido. Tal modalidade foi instituída pelo parágrafo único do artigo 128 do Código de Processo do Código Civil, que reduziu o prazo exigido para o uso do capião extraordinária para 10 anos, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Na uso do capião, a própria natureza do Instituto tem a finalidade social, destinando-se ao legislador o patrimônio dos economicamente excluídos e, assim, estabelecer um equilíbrio coletivo. Ótimo. Saliente-se, no entanto, que o processo de uso capião ainda é demoroso e não reflete os efeitos anseios da sociedade do legislador, cabendo ao Poder Judiciário e ao Ministério Público a implementação da eficácia de tais normas. Afim, eu tiraria. Eu tiraria porque eu dei uma entrevista recentemente na TV Justiça, tinha até um outro doutrinador comigo. E a gente é ético, né? Ele falou assim, o uso capião é uma das ações mais demoradas. Não. Então não faz uso capião. Já foi. Eu tenho uma decisão aqui na minha mesa. Você acompanha as minhas aulas, você sabe que eu provo o que eu falo. Tenho uma decisão na minha mesa de dois anos. Então o uso capião já foi demorado. Então acho melhor tirar. É. Tiro 19. Deixou de ser considerado umas ações mais demoradas. Pode até acontecer em algum lugar, mas não é mais. Aí você vem. Resumo dos fatos. A autora ajuizou a ação declaratória de uso capião extraordinário e habitacional. Devitamente reparada no seu direito constitucional à moradia, conforme o artigo 6º da Carta Magna. Artigo 5º também, inciso 23 do artigo 5º. E artigo 1.238. Cumulado com o enunciado 236 da Jornal de Direito Civil. E enunciado 492 da Jornal de Direito Civil. Tá. E ainda subsidiariamente pela suma 237. Ok. 20. É ser disso que a posse... Tá. E pela não aplicabilidade da suma 487. Deixa eu só pensar o seu raciocínio aqui. Tá. A 487, numa discussão de posse, prevalece quem tem o registro, domínio e a propriedade. É, eu te... Eu concordo. Você sabe que eu sou um defensor da posse. Por mais que a gente advogue, às vezes, do outro lado, mas eu sou um defensor. Inclusive tem um livro de uso capião meu saindo esse mês aqui. É, eu tiraria. Por que eu tiraria? E eu vou explicar pro doutor o porquê. É, essa súmula, nessa peça, né? Ela poderia dar um... Um start, um... Cair a ficha da parte contrária. Talvez o doutor quis fundamentar bem, mas aqui poderia ser o start pra parte contrária achar uma tese pra tentar combater a sua. Eu não faço... É... Eu tiraria. Perfeito, perfeito. Eu acho que pode se atrapalhar, entendeu? Eu acho que pode dar o caminho das pedras pro outro lado. Eu acho que eu não usaria isso. Eu falo sempre pros meus alunos. Deixa a outra parte estudar. Quebrar a cabeça. Não é isso? Vamos lá. No 20, hein? É ser disso que a posse usa o capione. É aquela que se prolonga pelo tempo. Definido por lei. E que dá ao seu titular a aquisição do domínio. Ou seja, que a quem seja o direito de propriedade sobre o bem. 21. Em caso, reputa-se já consolidada a prescrição aquisitiva da autora de forma evidente, clara, pública. Tá. É... Perfeito. Inclusive, esse trecho aí tem no meu livro e nas minhas peças, viu? Então, eu não sei se o doutor aproveitou, mas tá aí. Conheço. A gente que escreve, né? É. Eu falei... Inclusive, essa letra fui eu que usei na peça. Mas o doutor tá em casa. Vambora. A ação declaratória de uso campeão extraordinário habitacional, a que proposta é a modalidade conforme prevista no 1238, a qual possui requisitos tempo de 15 anos, podendo cair... Eu acho que isso já ficou muito repetitivo. Nós já falamos pelo menos quase duas vezes. Eu tiraria. Eu acho que tá cansativo. Eu acho que já começa a ser prejudicial. Eu tiraria o parágrafo inteiro, doutor. Eu tiraria. Eu sei que casos pessoais, a gente envolve emoção, né? Envolve emoção. E a gente quer dar o recado, quer bater, quer gritar, mas a gente já falou isso lá em cima. Fica cansativo. Eu tiraria. Vai embora. Vai embora. Tá. Eu tiraria também. O doutor já acabou, já explicou isso lá em cima, né? É. Senão a peça perde credibilidade, né? Tá. Tá vendo? De novo tá sendo explicado. Então eu ficaria cansativo. O artigo 1238 acima permite requerer que o juiz e o juiz dando ou declarando a sentença a autora possa manter posse do imóvel onde já restou estabelecido na sua moradia habitual. Eu tiraria, doutor. Eu tiraria porque já foi mencionado também. Eu tiraria, e a 23 eu tiraria também, doutor. É importante destacar o fato de pagar tributos não é suficiente para que. E aí é legal porque a parte tá usando isso a favor dela, ou pode usar. É importante destacar, e um detalhe, que o fato de pagar os tributos não é suficiente para que conte com o prazo que seja contado o prazo de posse necessário para ter posse de trabalho, que significa manifestar por meio de obras e serviços realizados pelo possuidor ou de construção no local de sua moradia. O que se comprova de forma inequívoca, conforme se verifica nas diversas imagens fotográficas reproduzidas do imóvel, do qual a possuidora há mais de 20 anos. Aí pode completar. De posse, né? 20 anos de posse. Isso, mas coloca. Coloca porque há mais de 20 anos de posse. Porque a posse quer fazer a gente ganhar. Então, ela é possuidora, mas de posse, né? De posse. Direta. Direta. É, direta, inclusive. 20 anos de posse, direta. Direta. Isso, porque tem a posse alternada e a posse indireta, né? Então, deixar claro isso. Vamos lá. Sobre grandes, complexas e caras benfeitorias, executadas, sob sua supervisão e financiamento, havendo posse, mansa e pacífica, da autora demonstrando também seu ânimos do homem. Ok. Do princípio da função social da propriedade e do pré-questionamento. Também tem cara de professor Júlio aí, hein? Olha lá. O não reconhecimento do princípio da função social da propriedade é uma afronta à carta magna, pois a propriedade deve servir o homem e não o contrário. Perfeito. Ou o Código Civil, em seu artigo 1196, dispõe que se considera possuidor todo aquele que tem de fato... Eu tiraria, doutor. Acho que isso não está no momento oportuno. É, vai embora. Vai embora. O 25 eu também tiraria, porque o doutor já falou lá em cima com a posse exclusiva, há mais 20 anos. Já falou. Sui generis. Tá. Vale destacar que o conceito de posse nada mais é que simplesmente... Bosse. Correspondente a um direito especial, ou seja, sui generis. Também tem cara de professor Júlio aí, hein? Mas eu deixaria. Deixaria, acho que cabe no deito da peça, no assunto, né? Ótimo. Os balõezinhos também deixaria, acho que não vai atrapalhar em nada. Pelo contrário, está alertando. Pode subir, doutor. Pode subir. Dessa forma, é possível destacar que a autora cumpriu e cumpre o princípio constitucional em tela. Pois não só faz o uso do imóvel, mas também vem cuidando da manutenção, conservação com a alma de dona. Há mais de 20 anos. Perfeito. Deixaria. Você viu como foi importante tirar lá em cima? Senão ia repetir de novo, né? Tá. Dá a súmula 237 e não aplicabilidade. Dá a não aplicabilidade da súmula. Tiraria pra gente não cair no mesmo erro anterior. Pode tirar. Pode tirar que é perigoso. Tiraria tudo. Tiraria tudo mesmo. Tiraria tudo. Pode excluir. Eu oriento o doutor a excluir o 7 aí. Pode excluir. O 7 e o 26. Pode excluir. Pode excluir também. Eu excluiria. Eu excluiria também. Já falou. Vai ficar cansativo. Já falou dos capelos extraordinários, inclusive, várias vezes. Vamos dar uma limpadinha aí. Aí, ó. Pode tirar. Pode tirar. Pode excluir. Eu tiraria também. O doutor já fez isso na inicial, né? Se não, a juíza pode soltar um despacho, a juiz ou o juiz, falando, tá, mas e as respostas? E as perguntas que eu fiz? Nós estamos no limite. O doutor fundamentou bem. Bateu bastante. Mas chegou a hora que a gente não pode mais falar muito, não. Chegou a hora da gente responder. Né? Tá. Tá. A décima cível. Tá. Sai fora. Deixaria da posse real, direta, velha e pública. Deixaria. Ok. Ok. Tá. Essa peça, nós estamos aqui, ela tá batendo quantas folhas aí, doutor? Aquela aqui eu não consigo enxergar. Tá. Doutor, nós vamos fazer um trabalho de limpeza aí. Nós precisamos... É. É. Nós estamos aqui... Nós vamos ter que fazer um trabalho pra chegar a 15 laudas. Acho que passou disso. Ela fica pesada, né? Então, vamos fazer assim. Vamos... Daí que vai eliminar a concedida. Então, vamos subir de novo? Vamos lá, doutor. Vamos subir. Vamos voltar que a gente vai ter que dar a limpada aí. Pode subir tudo. Pode subir tudo. Vamos subir. Pode subir tudo. É. Tá muito pesada. Ela tá muito cansativa, né? Tira esses esclarecimentos, doutor. Não tem necessidade, não. Isso. Isso. Aí, pronto. A gente já ganhou um espacinho aí. Pronto. Primeiramente. Vamos lá. Então, aí, ok. Embaixo também. Doutor quis dar uma aula. Então, tudo bem. Ok. Vamos tirar o 14. Deixa eu ver aqui. Não. O 14 vai ficar sem sentido. Então, deixa. Pode deixar. O 14 tem que ter conexão com o 15. Ok. 16. Ok. Não dá pra mexer aí. Senão vai ficar sem conexão. Vai ficar confuso. Pode subir. Pode subir. Pode subir. Ok. Pronto. Vamos tirar esse 20 aí. Vamos tirar o 20. Vamos tirar o 20. Vamos tirar o 21. Porque o doutor já colocou isso na inicial. Eu tive a oportunidade de ler a inicial, né? Nós fizemos a retificação dela. Pronto. Já tá lá. Você vai ficar. Pode tirar. Esse pode deixar. Aqui é uma ligação. Tudo bem. O 21. Vamos tirar o 21 também, doutor. Vamos tirar. Tá pesado. Isso. Vamos tirar também. Porque eu lembro que o doutor colocou, né? Lá na peça que eu corrigi, o doutor colocou isso. O princípio social da propriedade. Pode tirar. Vamos tirar. Pode tirar. Pode ir. Pode ir. Pode. Pode tirar. Pode tirar. Também tá lá na inicial já. Tá na inicial. Pode tirar. Na inicial, eu lembro que eu corrigi, o doutor usou um trecho meu lá. Não usou de posse velha? É. Eu acho que sim, hein? É o que eu lembro aqui. Então, deixa aí por enquanto. Deixa aí por enquanto pra gente não... Vamos lá. Vamos descer agora. Já deu uma boa limpada. Dá posse velha. Pode descer. Pode descer. Pode descer. Pode descer. Pode descer. Pode descer. A posse pode ser força nova ou força velha. Sendo a posse nova, a cartriz é um lápis temporal menor do que um ano e dia. A posse velha é um lápis temporal maior que um ano e dia. Sendo que o arrepio do legis, por esse magistrado, por seus pressupostos, que sequer foram informados de fato. Tá. Tamanho descalabrado, jurídico, ocorreu uma posse de mais... Tá. Ok. É verdade. É fato. 27, ok. Pode descer, doutor. Ok. Explicador, adquirente, propõe uma ação de emissão na posse e pede ao tutelado antecipado o caráter de excedente. Para ingressar na posse, deveria comprovar que busca garantir a eficácia da decisão. Ok. Vamos por 28. Caso não seja devidamente comprovada, responsável, juiz, não pode conceder a liminal. Ok. 29, o ponto para o especulador comprovar seu segundo imóvel será muito difícil, porque os especuladores possuem vários imóveis. Tá. É fato, né? De fato. 30, a venda após, emância pacífica da autora, sido ameaçada em 10 de agosto por seu especulador, emumbrar através da citação pessoal na autora do céu. Tá, ok. Ok. Pode subir. Vamos para o 31. Que é o 1. Representa importante que, havendo sido considerada a prescrição que a gente tinha, eu tiraria. Eu tiraria porque o doutor já falou isso. Já falou. Ótimo. Ótimo. Do despacho. Em cumprimento ao seu despacho. Aí vem. Passa a autora a prestar os aqueles esclarecimentos, obstinando elucidar devidos sobre como dar o desdobramento de uma ação declaratória do descapião. Compulsão dos autos. É o termo que eu uso lá também. Eu verifico que os fatos fundados dessa demanda precisam ser esclarecidos. Tá. Copiou o despacho. O despacho da mulher. Tá bom. Vamos deixar. Tá fatiando. É. Então, vamos fazer assim. Agora, vamos fazer assim. 32, né? Que depois o doutor vai acertar a numeração. Coloca aqui, doutor. Após o 32, coloca assim, ó. Em resposta ao item 1. Tá. 32. Ah, você fatiou em letras pequenas ali, não foi? Tá. Então tá bom. Então, ótimo. Então, 32. Cabe informar que a autora cumpriu à risca todos os requisitos estabelecidos no 319 para a confecção da sua peça inaugural. Portanto, não sendo cabível qualquer emenda além dos esclarecimentos que passam a ser prestados conforme segue. Destacamos em especial que na documentação comprobatória, de já consolidada a prescrição aquisitiva através da posse pública, mansa, pacífica, tal, 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 tal. E mais de 20 anos, ok? Extraordinário. Declaração. A energia, aí falou das contas de consumo, né? Tá. Eu vi, aí tem Sky, tem V também, olha lá, declaração de contador. É, tá louco. Tá mais que provado, é notório, né? Aí sim o doutor vem em fatia, né? Item 1, olha lá. No item 1. A afirmação da posse exclusiva. Legal, copiou o despacho, item por item. Tá bom, ficou, acabou ficando mais robusto, mas pelo menos ficou didático. E é isso que interessa, né? Sobre o item 1. Cumpre esclarecer que a autora sempre teve a posse exclusiva do imóvel. Coloca aqui também, doutor, por gentileza, é uma orientação para te ajudar. Sobre o item 1. Cumpre esclarecer que a autora sempre teve a posse exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel. E a gestão exclusiva do imóvel. Do imóvel. Tá. Eu tiraria esse aproximadamente e colocaria assim. É A mais. A mais. A mais. Isso. A mais. Isso. De oito anos. Esse aproximadamente é meio perigoso, deixa meio dúbio. 35. A autora sempre teve total ingerência e controle exclusivo das suas decisões sobre o imóvel. Com inegável ânimos doming. Alma de dona. Perfeito. Sua única residência e único imóvel. Tá. Caras, benfeitorias. Repetiu lá de cima, mas tudo bem. Não tem problema. É. Caras, benfeitorias, executados sobre a supervisão. Tá. 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 Tá aí, ok. Vamos para o 36. Na parte conjugal, seu companheiro Wilton deixou a desejar, pois em grande parte do tempo foi ausente, pois liberou inúmeras expedições ao Oriente que chegavam a levar meses, trabalhando em sua nova fábrica na China, desenvolvendo produtos para a banda larga, perfil, em parceria com a empresa. Ótimo. Há vindo, portanto, a autora sempre permanecida na posse do imóvel de forma exclusiva, mansa e pacífica. Ótimo. Houve sua citação. Até em que? 10 de agosto de 2021, houve sua citação postal ordenada da ação, da ação de missão da posse. Perfeito. Prevalece que a posse não perde seu caráter pacífico incontestado, mesmo que ajuizado ações possessoras por quem afirma ser proprietário. Cabe ainda esclarecer que em 10 de 8 de 2021, data da certidão de citação, perfeito, hein? Prescrição aquisitiva, em lei já havia sido consumado através de sua posse, mansa e pacífica. Perfeito. 40. Aqui só, sem sequer obter sua prévia anuência conforme... Tá, 40. Sendo que a inclusão da mesma no contato de financiamento celebrado entre a instituição financeira e a sua companheira jamais ocorreu. Portanto, não existe ou jamais existiu qualquer relacionamento. Claro, claro, claro. É, ó. Tá. Pelo novo, em 2014 foi feito o negócio. Tá. E foi feito exclusivamente por você, né? Ela não aparece no contrato, né? Essa é a grande vantagem, né? É. Vamos, vamos assim. Cabe ainda esclarecer que em 10 de 8 de 2021, data da certidão da citação, como ré na ação de missão de posse e a prescrição aquisitiva, prevista em lei, já haveria ser consumado através da posse, mansa e pacífica, mais 18 anos, pretéritos àquela data e mais 10 anos pretéritos ao contato de financiamento celebrado indicamente com o seu companheiro. Perfeito, exclusivamente pelo companheiro. Eu deixaria isso em caixa alta, viu, Tom? Sabe por quê? Porque é uma informação importante. Não pode confundir, ó. O contrato com a caixa foi feito exclusivamente com ele, né? Então, tá vendo esse unicamente com o seu companheiro? Eu deixaria em caixa alta aí, viu? Com o seu companheiro. Isso, ó. Perfeito. Esse é só a financeira caixa. Perfeito. Isso mesmo. Que é uma informação importante, né? Isso aí que te joga no jogo, né? Que joga ela no jogo, né? Na briga. E através desse uso campeão, se o imóvel dá até pra pedir um tentativo, uma anulidade do leilão, dá pra brigar, dá pra criar um embrólio, né? Então, é perfeito. Tá, tá. Com garantia. Perfeito. Aí vem o 40. Sendo que a inclusão da mesma no contrato de financiamento celebrado entre a instituição financeira e seu companheiro, jamais ocorreu. Portanto, não existe ou jamais existiu qualquer relacionamento contratual entre a autora e qualquer que seja a instituição financeira. Perfeito. Verdade. Não tem um vínculo. É, não tem, não tem vínculo, não tem aditivo, não tem nada. Sendo que sua ameação restou ignorada nos procedimentos extrajudiciais tomada por instituições financeiras. E ela foi ignorada mesmo. A qual o firma desconhecia de forma contínua qualquer relacionamento contratual com a autora. Perfeito, perfeito. Gostei muito desse parágrafo. Achei que foi muito inteligente. E ainda não havendo sido a união estável da autora reconhecida pelo juízo da terceira vara, nossa, perfeito, da ação anulatória. Muito bom. Como assim, não existiu o reconhecimento daquele juízo sobre qualquer vínculo contratual. Aí vem a decisão, né? A decisão. Ok. Vamos lá. Da mulher. Dessa mulher. Ok. Ok. Da 26. Tá. Ok. Decorrido o prazo. Tá. Ok. Vamos lá para o 43. É. Ô, Hilton, deixa eu só ver aqui, porque nós passamos 11 minutos. Deixa eu só ver se tem um cliente da 16. Só um minutinho, só para ele não ficar chateado. Deixa eu... Senão a gente continua assim, tá? Vou te ajudar. Tá. Então, vamos lá. Pronto. Eu vou avisar, a gente ganha mais uns 10 minutinhos, tá bom? Para a gente conseguir te ajudar. Outro lado, apesar dessa magistrada haver incluído a autora no polo passivo, após a estabilização do processo e contestação da ação, a magistrada, usando de extrema cautela, jamais reconheceu tacitamente a união da união estável. Seu companheiro. É verdade. Tá. E aí traz, colou, copiou e cortou. Ótimo. Sendo que esta douta juíza quedou-se a agir extrema cautela em seu despacho, tendo em vista os documentos acostados dos indexadores. Ok. Tá. Tá. Dão indícios da união estável. Tá. Entendi a sua estratégia. Empreitou embargos e declaração. Ok. Em face da decisão ambígua desta douta juíza sobre o reconhecimento ou não da união estável com a autora. Perfeito. Aí vem o item 2, parte 2. Afirmação de posse exclusiva de folestais presente no feito em vista nos autos da ação principal em apenso. Tá. Aí vem a explicação. Ainda no item 1, do referido despacho, a juíza faz menção referente a uma tese de defesa usada na ação de missão na posse, em apenso. Tá. Em apenso. Sendo importante frisar que tal, rechaçada, não indícios da união estável. Ok. Bateu de novo lá. Ficou um pouco pesado, mas eu acho que ficou legal. Ficou pesado, mas ficou legal. Ainda assim, que a contestante é cônjuge, independente do senhor Hilton, de Jesus, tal, 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 com quem vive a união estava há mais de 15 anos. Se o senhor Hilton foi beneficiado pela justiça gratuita, nesta ação de missão de posse, onde configura, opa, só aqui, figura como réu, tendo com autores Carlos. Eu tiraria isso. Por que eu tiraria isso? Porque, tá, mas isso, eu acho que ela menciona isso. Mas, olha só, a gente precisa enxergar ela, a companheira, como uma pessoa, olha, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô fazendo isso, o campeão, eu preciso me proteger. Quando a gente traz essa informação, joga você no jogo de novo, ó, eu tenho muito contato com ela, eu tô com ela. Claro que tá, mas não pode deixar explícito dessa forma, entendeu? É. Mas é diferente ela procurar, ela achar e ela tirar uma dedução do que ela vê. Nesse momento, se eu leio a sua peça e chego nesse momento, eu falo, opa, eles estão juntos, eu já sei o que eles querem, eles querem protar. Então, mas a juíza, ela ajuda muito os processos. Ela não vai lembrar o que ela falou. E precisa ter muita vontade de trabalhar pra entrar em outros processos, olhar e voltar aqui, pegar contradições. Eu deixaria... É, é o que ela fez. Mas eu deixaria pra ela isso. Deixa eu ver se a gente consegue, quer ver? Vamos voltar no 46 aqui, ó. Não espalha... Entretanto, eu preciso... Tá respondendo. Tá. Tá. É que ela foi maldosa ali, ela perguntou, mas ela fez uma afirmativa, né? É. Tá. Me defesa. Na verdade, você já abriu o jogo. Quer ver? Vamos consertar isso, pra trazer pro lado processual e fugir da má fé. O que eu faria aqui? Abaixo essa juíza estadual... Quer ver? Reprisa-se que é o neoestábil da autora e seu companheiro. Jamais restou reconhecida. Abaixo desse juíza estadual ponto, eu abriria mais um tópico. Dessa forma... Dessa forma... Conforme doutrina... Conforme doutrina... E jurisprudência... E jurisprudência... É possível utilizar o uso campeão... Em matéria de defesa... Em matéria de defesa... Sem afrontar... O princípio da boa-fé. Da boa-fé. Isso. Ponto. Pronto. Já consertou. Você entendeu? Ó, tô usando aqui, mas ó... Não tô afrontando o princípio da boa-fé, não. Tô agindo com boa-fé. Tô usando o que é de meu, de direito. Entendeu? Você corrigiu. Entendeu? Ó, aí vem, ó... Ó como que cria sentido. Aí vem o despacho dela. Acabou. Você deixou claro. Dá, viu? Mas você viu como você consertou? Ó, não tô agindo de má-fé, não. Deixou mais leve, né? Vamos subir. Vamos subir. Ok. Ok. Eu deixaria. Ok. Nada demonstra vício se tratar do imposto de renda individualmente da autora e não do casal. Perfeito. Aí vem o item 2. No item 2, a magistrada refere-se à contestação de hora autora nos autos, tal, tal, tal. Ocorre isto. Nada mais foi de outra tese de defesa também ignorada e rechaçada pela juíza. Perfeito. Também tá bem esclarecido. Ok. O que ela fala também. Vejamos a seguir. Onde a autora novamente buscou sustentar-se sua tese de copropriedade. Sobre o bem. Restando isso também é rechaçada pelo ex-juízo. Portanto, mais um desclassificando de forma continuada toda e qualquer tese de defesa da autora. Perfeito. Perfeito. Ok. Sobre o pressuposto. Também rechaçado por esse juízo. Tá. Entendi. Acho que foi bom. Teve conexão. A persistência da posse emancipacível interrompa diante da citação da autora na sua admissão em apenso é fato notório. Nobre julgadora, visto que não haver transitado julgado perfeito, equivoco-se, portanto, esse doutor juízo ao considerar que houve interrupção da posse emancipacível. Não houve, tem discussões, mas a gente tem que defender que não houve. Perfeito. Isso não procede ainda pelo fato incontestável da prescrição aquisitiva do imóvel já havido sido consolidado antes da citação da autora. Ok. Pode descer. Pode ir. Ok. Já havia transcurrido mais oito anos. Oito. Deixa eu fazer um cálculo aqui. Dezoito anos. Então, está certo. Ok. É de ser disso que o lápis temporal da posse emancipacível é superior ao termo máximo de quinze anos, cabendo a dez. Ok. Quem depende do sustituto. A ligação da posse emancipacível é ótimo. Diante da equivocada conclusão, questionando a senhora magistrada, só resta dizer que a vossa senhora equivocada está sobre o tema, pois a interrupção da uso campeão requer o devido processo legal garantido ao possuidor. Lampa de defesa. Lampa de defesa. Ok. Pode subir. Cinquenta e oito. Bateu bastante aí, o Tom. Por falta de bater, não foi, viu? Você deu uma dor de cabeça para essa...